Diga não aborto! O cemitério abomine o aborto e ame a vida. Tem casada pior que emeritriz por viver na lascivia a todo instante. E se engravidar do seu amante o comparsa sabendo logo diz. Cure o mal arrancando na raiz e lhe ensina algum tipo de bebida. Que o aborto é a única saída pra casada encobrir o adultério. O seu ventre não é um cemitério. Abomine o aborto e ame a vida. Quando o ego escutar a consciência exclamar um pedido de justiça. E o remorso fedê como a carniça do rebento abatido sem clemência. Teram marcas da podre negligência porque foi uma vida interferida. E a alma da mãe mais encardida que os resíduos imundos de um minério. O seu ventre não é um cemitério. O abomine o aborto e ame a vida. Contra a vida o aborto é violência. E quem aborta se orgulha pelo mérito. Só que Deus não precisa de inquérito nem de investigação da ocorrência. Porque sabe julgar com eficiência e quando for pra julgar não se intimida. No inferno a mãe falsa é recebida e satanás é quem manda nesse império. O seu ventre não é um cemitério. O abomine o aborto e ame a vida. Não aborte depois da intimidade. Se previna antes que o gameta entre. Pra que Deus não amaldiçoe o ventre que concebe desgraça e mortandade. Se no útero gerar enfermidade e a placenta ficar apodrecida. Sem remédio que cure essa ferida retirada é seu único critério. O seu ventre não é um cemitério. O abomine o aborto e ame a vida.